Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Olha aqui onde nós estamos. Eu vim aqui fora, tá um pouquinho chovendo, olha aí. Eu vim aqui pra mostrar esse hotel lindo, maravilhoso, em que a gente está hospedado. E a gente vai fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como é a vida de duas pessoas pobres num hotel de rico. Olha aí, aqui à frente do hotel, pessoal, Évora Olive Hotel. Vou entrar aqui dentro, vou mostrar pra vocês como que é aqui, tá bom? Olha aí, aqui é a entrada, a porta principal. Vamos entrar aqui e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui dentro pra vocês como lá fora tá chovendo, né? Então vamos mostrar aqui dentro, todo o interior aqui, porque pobre não tem sorte, né? Quando vem pro hotel chove, quando vai pra praia chove, é assim, né? Fazer o quê? Então bora mostrar aqui dentro pra vocês. Dá uma olhada aí, pessoal, olha isso. Fotos antigas aqui da cidade de Évora, de pessoas, coisas aqui legais. Olha que bonito aqui, pessoal, tem essa escada. Essa escada aqui eu achei incrível, linda, maravilhosa. Que escada top, ó. É uma escada caracol e ela vai até lá em cima no quarto andar, acho que quarto, acho que é terceiro ou quarto andar. Aí aqui, na parte de baixo, tem uma árvore de Natal linda aqui também. Aqui é a recepção, aqui ao lado, ó. A recepção pra quem chega. Como a gente já tá aqui hospedado, a gente já fez aqui o nosso check-in. Aqui, pessoal, é um bar, ó. Um bar em que a gente vai comer aqui alguma coisa agora. Eu vou mostrar tudo aí pra vocês, beleza? A gente vai entrar aqui e fazer um lanchinho. Vamos lá. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? A gente desceu aqui um pouquinho de jantar, comeu alguma coisa. Tô aqui com o meu amor, ó. Dá um tchau aí, meu amor. Aí, né? Tá aqui no saguão do hotel, restaurante. A gente vai comer, vai pedir alguma coisinha aqui, daí a gente mostra tudo aí pra vocês, beleza? Um abração, fique com a gente aí, já volto. Pessoal, chegou nosso jantar. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu pedi uma pizza, a Iglesias pediu uma... Carbonara. Carbonara. Tá bonita, né, meu amor? Tá com a cabeça no sul, né? Hum... Então vamos comer, vamos ver se tá bom, né? Um abraço pra vocês. Olha aí, pessoal. Vamos subir essa escada Caracol. Vamos lá. Mostrar aqui pra vocês. Olive Hotel aqui em Évora. Olha essa escada. Que escada linda, maravilhosa. Essa é a famosa Caracol. Olha quem tá aqui, pessoal. Oi, pessoal. Tô mostrando aqui a escada Caracol do hotel pro pessoal. Eu tive que sentar, né? Porque... Ah, você tá me esperando? É, tava demorando, só sei filmar o hotel. Deixa eu filmar aqui mais em cima. Pessoal, lembrando que aqui também tem essa escada, mas tem os elevadores, ó. Os elevadores e... É, entra... Acho que é reto a piscina. Você entra ali, ó. Dá pra descender. Sim, tem aqui... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem uma academia aqui, pessoal. Pessoal, tem uma academia. A pessoa tá... Tá mandando aqui. Fechou. Mas é isso aí. Deixa eu mostrar a vista aqui de cima pra vocês. Ó. Aqui é a recepção. Ali o... É o restaurante, um bar, né? Onde a gente tava. E aqui os corredores, pessoal. Os corredores do hotel. Lembrando que aqui tem três andares. Olha lá, Gleice ali. Ó. Tem aqui... Uma... Árvore de Natal linda. E aqui nós estamos no primeiro andar. E a gente tá... Nosso quarto no segundo andar. Pessoal, nós estamos aqui nos corredores do hotel. E eu vou mostrar aqui agora pra vocês o nosso quarto. Nosso quarto, que é um quarto bem aconchegante. Bem gostoso. Estamos aqui no segundo andar. Estamos aqui também uma vista. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a vista aqui. O jardim aqui embaixo dos pés de oliva. Dos pés de azeitona. Estamos aqui no segundo andar. Olha aqui os quartos. Estamos aqui no quarto 227, se eu não me engano. 226. Mostrar pra vocês aqui 227. Vou mostrar aqui pra vocês como é aqui pro lado de dentro, tá bom? Deixa eu bater aqui que a Gleice tá aqui. Amor. Deixa eu ver aqui. Abre aí. Bom dia. Olha aí, pessoal, nosso quarto. Que bonito, né? Essa camona aqui. Essa é aquela camona King, amor? Que fala? Nossa, que é muito... Deixa eu filmar aqui pra vocês verem a Gleice. Tá ali. Aqui tem um jardim bem bonito. Aqui, ali embaixo, é o jardim, pessoal. Deixa eu filmar aqui pra vocês verem a nossa vista. Tem um jardim ali embaixo. Ali onde tem os pés de oliva, de oliveira. Onde eu já mostrei aqui pra vocês. Aqui é o nosso banheiro, pessoal. Muito aconchegante também, ó. Beleza? Ó. Tem aqui o vaso sanitário. Aqui tem secador. Tem tudo, né, amor? Tem. E aqui é a parte do chuveiro. Ducho. Tem aqui gel de banho, shampoo. Tudo limpinho, tudo maravilhoso. Parece que a tecnologia é novo. É novo, pessoal. Novo, novo, novo. Vou lá então, amor. Beleza, amor. Pode ficar aí, né? Esse é o nosso quarto, pessoal. Televisão, ó. Tem aqui... Tem cofre. Deixa eu mostrar aqui pra mim. Não mostrei essa parte. Aqui tem um frigo bar. Aqui embaixo é um frigo bar e aqui um cofre. Beleza? Então esse é o quarto que a gente tá aqui em Évora, no Olive Hotel. Fala, pessoal. Bom dia. Bom dia aqui pra mim, né? Porque eu acabei de acordar. Tô aqui no hotel, descendo aqui pra tomar um cafezinho. Eu vou filmar aí pra vocês o café da manhã aqui. Beleza? Pra vocês acompanharem. A Gleice tá ali se arrumando. Já vai descer já também. Beleza? Olha, cara do som. Meu Deus. Que noite maravilhosa. Dormimos super bem. E... Tudo... Tudo ótimo. Beleza? Abre de sésamo. É isso aí, né, galera? Bora. Desceu. Partiu. Bora tomar um cafezinho. Olha aí, pessoal. Aqui é o nosso café da manhã. Olha aí aqui, ó. Deixa eu filmar aqui pra vocês o que temos aqui. Ó, os pães... Máquinas de café. Os pãezinhos. Manteiguinhas. Olha aí. Até a linguiçinha tem, pessoal. O suco. Ovos. Suprilhos. Desse lado aqui, ó. Tem os doces, pastelzinho de nata. Olha aí. Frutas. Bolos. Mais frutas. É isso aí. Bora tomar um café, então, pessoal. Aí, pessoal. Pra começar. Umas frutinhas. Um frutinho de laranja. E... Daqui a pouco vamos no pãozinho. Umas coisinhas um pouquinho mais fortes, né? E aí, meu povo. Vamos pro segundo round, ó. Primeiro prato foi as frutinhas. E agora a gente vai pegar uma um pouco pesada aqui, hein? Ó. Pãozinho, queijo, tomate, presunto. Bora lá, então. Aí, pessoal. Peguei mais dois pãozinhos de azeitona ali. Esse pãozinho é uma delícia. Peguei mais um suquinho de laranja. Pessoal, vou ensinar a vocês a técnica. Quando você vem pra um hotel, que o hotel só te dá café da manhã e você quer economizar, o que você faz? Você torna no café da manhã. Come o tanto que você aguentar. É... Pra você não precisar almoçar. Pra você só jantar. Fazer apenas duas refeições. O que a gente faz? A gente que é pobre. A gente vem no hotel. A gente... Toma o café da manhã tarde. Acorda tarde, né? Dez horas. Toma o cafezão reforçado. Não precisa almoçar. Aí você só vai jantar. Você economiza uma refeição. Porque não é pobre, né? Não tem dinheiro pra ficar gastando à toa. Economiza uma refeição e gasta pouco. Entendeu, pessoal? Essa é a técnica, hein? Vai... Vai... Pegando aí. Vai pegando aí. Olha aí como que tá aqui, pessoal. Cheio, cheio, cheio. Pessoal, tô aqui ainda tomando café. Só que eu já tô na... Tô no café da manhã ainda, mas agora eu vou pro almoço. Não sei se vocês entendem o que eu tô falando. Tô aqui tomando café da manhã ainda, mas agora já tô na parte do almoço, ó. Agora eu vou começar a almoçar, tá bom? E hoje não tem almoço. Hoje é só jantar. Beleza? Aí, pessoal. Peguei aqui mais um tomatinho. Tomatinho assado. Linguiça, presunto parvo, ovinho mexido e um queijinho e um pãozinho. Então, esse daqui já vai para o almoço, ó. Esse daqui já é o nosso almoço, tá bom, pessoal? Bora comer, então, um pouquinho. Pessoal, o pai comeu, hein? Nossa. O pai comeu. Corre o risco de eu nem jantar hoje. Corre o risco, né? É uma hipótese. Há uma hipótese de eu nem jantar hoje, do tanto que eu comi aqui. Mas é uma hipótese só, não é uma afirmação, né? Mas comi bastante. Então é isso, pessoal. Quando você sai, assim, no hotel, que você tem pouco dinheiro, que você quer dar uma economizada, esse é o segredo. Se arrebentar no café da manhã, comer, você fazer só uma refeição depois, na janta, aí se dá uma economizada. É isso que a gente, às vezes a gente faz. A maioria das nossas viagens, a gente dorme no carro, né? A gente sai com o carro, dorme no carro, cozinha no carro. É por isso que a gente viaja bastante, a gente economiza bastante. Então, para você que sai com pouco dinheiro, para você que tem bastante dinheiro, aí você pode comer uma frutinha só no café da manhã, pode almoçar, pode jantar. Você que tem dinheiro, bastante dinheiro, você pode fazer, mais, às vezes a pessoa sai com pouco dinheiro, quer dar uma economizada. É uma opção boa, você tomar um café da manhã reforçado, depois só fazer uma refeição, na janta, entendeu? E a Gleice, que ainda nem apareceu, pessoal? Ela ficou lá arrumando o quarto, dando uma ajeitada lá, né? Mas nem apareceu ainda. Mas já deve estar vindo, estou esperando ela. Vou tomar um suquinho de laranja, beleza? E aí, pessoal, quem está aqui, ó, tomando café, deixou eu tomando café sozinho, agora veio tomar café sozinho, você acha que você está certa? Pode, eu venho arrumando a mala, você fazia. É, arrumando a mala, é? Você me deixou sozinho aqui. Você é um mala, você é um mala. Eu não sou mala, você me deixou sozinho aqui, tomando café, e agora vem tomar café sozinho. Eu que pegue você com... Eu que peguei homens aqui, olhando para você, que a gente vai brigar aqui, viu? Porque você está muito bonita. Ai, que lindo. Olha, pessoal, bichinha, como toma bastante café aí, que hoje não tem almoço. Tchau, e aí pessoal, estou fazendo um tour, aqui pela lateral do hotel. Olha aí, aqui é a parte dos fundos, aqui é os quartos, que é um... um jardim, aqui tem uma piscina pequena para criança, só que está tampada, pessoal. Como agora é frio, as piscinas aqui de fora e exterior estão tampadas. Aí, essa é outra piscina grande, só que está toda tampada para não sujar. aqui embaixo tem a piscina aquecida, ali. Aqui a entrada da piscina aquecida, também entra lá por dentro. Aqui tem um jardim, Tudo isso daqui, pessoal, essas árvores são oliveiras. O nome do hotel aqui é oliva. Então, tem essas oliveiras aqui plantadas, pé de azeitonas. E que também, através das azeitonas, espremidas, é que faz o azeite de oliva. Então, esse hotel aqui, ele tem o nome de oliva. E tem aqui as oliveiras plantadas. A gente está lá em cima, num quarto lá em cima. Aqui a... a piscina aquecida, aqui para o lado de dentro. E... aqui... Onde tem esse tijolinho ali, aqui para o lado de dentro, aqui é a piscina, pessoal. Ontem a gente já tomou um banhão gostoso aqui, ó. Aqui é a parte da piscina. Não está escuro lá dentro, não dá para ver direito. Lá em cima é o nosso quarto. Ali é onde a gente tomou o café. Onde o pessoal está ali. E é um lugar muito gostoso. Muito aconchegante. Hotel muito bom, viu? Passamos aqui a virada do ano e gostamos muito. Então é isso, pessoal. Deixa eu mostrar aqui tudo para vocês lá de dentro. O pessoal toma café aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Pessoal, eu até quero me matar Ah, pessoal Ela tá querendo me matar Ai, que delícia Tá uma delícia Pessoal, tá relampiando muito Não sei se Acho que não relampiou nenhuma vez Mas ali atrás, ali, esse tijolinho vazado Dá pra ver o clarão dos relâmpagos Dá pra ver um temporal forte Mas a gente tá aqui Queimando mais energia Queimando Almoço Almoço de hoje Café da manhã Nossa, café da manhã Hoje foi reforçado, hein Nossa, pessoal do céu Eu falei assim A gente tá aqui no hotel O hotel é só Incluso É café da manhã É tudo incluso Mas é A comida é só o café da manhã As refeições Aí almoço e janta A gente Tem que pagar Aí hoje É, a gente comeu pra rua hoje Mas aí o que eu falei Eu falei Vamos tomar um cafezão da manhã Reforçado Que a gente Como a gente foi dormir Virado do ano A gente foi dormir É umas três horas Quatro horas da manhã A gente acordou Dez horas da manhã Aí fomos pra tomar o café Rapaz saindo do café da manhã Meio dia Duas horas Tomando café, né amor? Aí a gente saiu Quase meio dia Do café da manhã Pra vocês terem uma ideia Aí a gente foi conhecer a cidade No vídeo O vídeo que a gente já postou A gente foi conhecer a cidade de Eva E aí a gente tomou só uma sopa Um caldo de legumes Porque a gente tava muito cheio Muito cheio Muito cheio Queijo e pão também, né? A gente pediu uma tabuinha de queijo Os pãos E comemos com sopa Tava muito bom Uma delícia Então foi o nosso Foi a nossa refeição hoje Aí agora a gente tá fazendo Esse vídeo aqui Mostrando pra vocês Aqui um pouco do hotel Hotel muito bom Maravilhoso E Tá uma maravilha, né pessoal? Começar o ano descansado Relaxado Você também, meu amor Você merece Porque você é minha Gestora A minha coach A minha coach A minha assistente Se fosse você Não tinha almoço Todo dia Gostosinho Subi lá Comer gostosinho Todo dia Roupinha lavada É Você é minha Você é 50% Do meu Da minha vida Mas eu tô bom Pessoal Eu dei uma mergulhada Ali Eu tava contando Acho que eu fiquei Mais de um minuto Embaixo da Meus pulmões Estão bons Graças a Deus Graças a Deus É É isso aí Pessoal Pessoal Você que está aí Nos assistindo Que ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreve no nosso canal Aí É Deixa o like Comenta aí O que você está achando Curte e compartilha Beleza, pessoal? Um forte abraço Fiquem com Deus Pessoal Estamos saindo aqui Pegando as malas Pegando a estrada Fecha a porta aí, bebê Estamos indo aqui Fazer o check-out Finalizar aqui A nossa estadia Foram dias maravilhosos Relaxantes E Tava muito bom, né, amor? Tava muito bom Muito gostoso, pessoal É bom Às vezes a gente sair Dar uma relaxada, pessoal Porque nem A vida não é só trabalhar A vida não é só Ganhar dinheiro E Às vezes a gente merece, né Uns dois, três dias aí De folga Deixa eu apertar aqui Pro O elevador Vem Então é isso, pessoal Já quero aqui Agradecer a todos vocês Tá tchau, hein, amor? Vamos finalizar já aqui E Um abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus Curte, compartilha Se inscreve no canal Não esquece Um forte abraço A todos vocês O parto A hora do parto Dói muito Mas é preciso partir Deixar